Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Quais as medidas que o médico deve orientar as gestantes quando elas têm dor de cabeça e sabem que estão grávida? Doutor Estélio, por que os médicos não estão querendo dar o laudo, assinar um documento para liberar para a carteira de motorista, para fazer esporte? O que está acontecendo em relação a isso? Ouvi falar em uma reportagem que saiu em revista sobre longevidade. O senhor pode falar alguma coisa a respeito? Agora, todos esses assuntos vão ser discutidos e as orientações para que vocês fiquem por dentro. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Começa agora o programa Mania de Médico. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sei que tem muita gente assistindo o programa, mas mesmo assim, eu sou o doutor Estélio Leal Peçanha, o autor do projeto Mania de Médico, em que é um projeto destinado a fazer uma ponte entre pacientes e a classe médica. Para tanto, nós fizemos o projeto de mais ou menos 50, 60 minutos de programa, dividido em 3, 4 blocos. Por enquanto, nós estamos só com 3, que é o enfoco, fique por dentro, deu na imprensa e depois a sala VIP de vez em quando. Nós estamos começando agora o enfoco. Esse bloco é destinado para aqueles assuntos especiais. No momento, nós estamos falando sobre dor de cabeça, que tem gente perguntando, doutor Estélio, o senhor não vai falar sobre outro assunto, não? Vô, pequeno corintiano, tenha calma. Nós vamos falar sobre outros assuntos. É que esse assunto, dor de cabeça, para vocês terem uma ideia, hoje de manhã, eu atendi mais ou menos umas 60 pessoas. Pasmem, mas 80% delas eram todos de dor de cabeça. Então, o assunto tem que voltar à baila, porque é de interesse geral e discutir alguns temas a respeito de dor de cabeça. Existem mais de 300 tipos de dores de cabeça. Então, não tem como você, em um programa de 50 minutos, conseguir falar tudo. A nossa pauta hoje diz respeito à cefaleia na gestação. Eu sei que tem gente aqui dentro da TV, tem uma moça que está grávida. Então, esse assunto serve para todo mundo. Eu não pretendo aqui falar de livro, falar sobre trabalhos, essas coisas todas. Pelo contrário, eu teria que ficar aqui o dia inteiro, não tem a menor condição. A ideia aqui é dar alguma noção para vocês, para as mulheres que estão grávidas, que têm dor de cabeça, como é que nós podemos resolver, que tipo de medicação nós podemos dar para o paciente que está grávida, as mulheres que estão grávidas. Partindo dessa premissa, nós temos que saber, vocês têm que ser informados de um fato. Nós vamos dividir aquelas mulheres grávidas que sofriam de dor de cabeça e que já faziam tratamento com seus médicos cefaliatras, que são os especialistas em dor de cabeça. E também aquelas mulheres que nunca fizeram tratamento, sabiam que sofrem de dor de cabeça, mas não procuraram os médicos. Essas, com certeza, vão ter mais problemas, vão ter que ir visitar o pronto-socorro, porque é mais complicado. É a mesma coisa que o indivíduo que tem, por exemplo, epilepsia, a mulher que tem epilepsia e não procurou, antes de engravidar, falar, ó, doutor, é o seguinte, eu estou pretendendo engravidar e alguma prevenção, o senhor tem alguma orientação, um roteiro para que a gente possa não prejudicar o bebê, naturalmente, que a análise daqui em questão da cefaleia na gestação é a criança, é proteger a criança, que se nós não fizermos, isso não tem porquê, porque a mãe, como ela mesmo, diz, olha, doutor, eu posso até suportar qualquer dor, menos uma, que é a de fazer o meu filho sofrer. E a preocupação maior dela é o seguinte, as drogas que eu estou tomando vão atuar na formação do feto? Vai causar problema de desenvolvimento nessa criança? Vai ter, vai nascer com defeitos? Essa é a preocupação que a gente ouve de cara, tanto na cefaleia quanto também na epilepsia. Bom, então como é que nós vamos fazer em relação a isso? Então nós temos que dividir esses casos, né? Sempre lembrando o seguinte, a criança não é ela que causa dor de cabeça, não é a gestação que causa dor de cabeça, é o contrário, né? A dor de cabeça, o foco aqui é a dor de cabeça na mulher grávida. Não tem o contrário, a mulher ficou grávida e vai piorar a dor de cabeça. Com pouquíssimos casos, uma incidência de 3 a 4% segundo a literatura mundial. Então você, quando essa mulher vem para o consultório da gente, é como eu estou dizendo, aquelas que já tiveram, que já, por exemplo, vem no meu consultório para se tratar, eu já oriento e nós reduzimos o suficiente. Já fizemos, já preparamos a mãe em termos de conduta, em termos de medicação. Outra coisa importante é saber também fazer uma análise daquela mulher que tem, que está tomando medicamento apenas para a dor, tá? Aquela que vem de vez em quando, que está, entendeu? Que está lá, que apresenta crise de dor uma vez por semana, duas vezes. Ou, aquela mulher que tem mais de 4 a 5 vezes crises de dor e precisa tomar medicamento na prevenção. Aí é mais complicado. Então você pergunta, como é que vai solucionar esse tipo de problema? Você espera só um pouquinho que eu já volto para te dar essa explicação. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta. Já sei que você chamou a vizinha que está grávida para vir assistir meu programa para saber algumas noções que ela está com dor de cabeça. Bom, nós dividimos o seguinte, nós comentamos aqui na parte do primeiro bloco que tem aquelas mulheres que são só sintomáticas e tem aquelas mulheres que tem que tomar um medicamento preventivo. Então, na verdade, ela tem que tomar dois medicamentos, um de uso contínuo e outro na hora do ataque da dor de cabeça para tirar. O nosso problema é primeiro explicar para a mãe que chega o nosso consultório. Primeiro a sintomática. A sintomática não tem grandes problemas. Mas a gente tem que esclarecer para todos uma realidade que é fundamental. Minha senhora, presta bem atenção. A responsabilidade pelos quais este médico aqui vai fazer para tentar melhorar a sua dor é minha e do seu ginecologista e é bom que seu marido esteja aqui. Por que eu tenho que dizer isso? Minha querida paciente, você que está em casa, entenda o seguinte, os primeiros três meses de gravidez, a criança está sendo formada. Então, qualquer coisa que a gente der, nós temos uma preocupação é com o ser que vai vir a esse mundo daqui a nove meses. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, os primeiros três meses, nós temos que fazer uma coisa. O que, doutor? Ah, ele vai dar um remédio. Não, eu vou sugerir a gente não dar nada, absolutamente nada. Ah, doutor, vou até recostar aqui. Ah, passa para outro canal. Vamos assistir na Globo, que o médico de lá é melhor. Tem que ser os médicos da Globo que sabem, porcaria nenhuma, mesma coisa. Entendeu? Então, você precisa entender, os três primeiros meses o bebê está formando e o médico aqui na Globo, na China, na Holanda, morre de medo de dar qualquer medicamento para o paciente que se queixa de dor de cabeça. Estás brincando, doutor? E a dor? E a minha dor? Diz que o senhor é cefaliato, especialista em dor de cabeça e a nossa dor. Bom, como é que nós vamos fazer com essa paciente que tem dores de cabeça duas, três vezes? Como é que nós vamos fazer com ela? Em primeiro lugar, nós temos que repetir para ela, olha, eu quero entrar em contato com com o seu ginecologista para a gente conversar, tá? Nós vamos ter. Essa paciente tem dores, tem náuseas, vômitos, contura, essas coisas todas? Tem. Então, a primeira coisa é cuidar do bem-estar dessa mãe. Como é que vai ser feito isso? Isso pode ser feito da seguinte maneira. Primeiro lugar, afastar essa mulher grávida, né? Tirar ela do ambiente de pressão psicológica, alteração de temperatura, ela sai do calor, entra no frio. Por exemplo, em um estúdio de TV, se a mulher, se tiver dor de cabeça, o melhor é deixá-la em casa. Fazer um acordo com o pessoal do departamento pessoal, porque hoje a legislação permite, inclusive, antecipar o afastamento dela. Uma carta bem feitinha. Isso no caso da paciente, tá? Dor de cabeça, náuseas, vômitos, tá caindo. Quem é que vai aguentar uma pessoa dessa na empresa? Não tem condições. Mas como é que o senhor vai fazer em relação com o especialista? Isso é primeiro fato, é afastar. Segundo, é reidratar. Falar com essa mulher pra tomar água, bastante água. Aliás, toda mulher, a gente diz que tem que ter, comer bastante carne, ter ferro, né? Os rapazes já pensaram besteira, não é isso não. Ter ferro é comer comida, é que tenha bastante ferro e tomar líquido, porque as mulheres têm uma coisa que os homens não têm, que é a menstruação e perde bastante líquido. Outra coisa é o seguinte, reidratar, dá sódio, potássio. Então, se essa mulher está vomitando, leva ela pro pronto-socorro pra reidratá-la. Dá um antiemético pra essa. Antiemético é aquele medicamento pra evitar que ela tenha náuseas e vômitos. Então, essa é outra saída, tá? E em termos a dor, isso você já vai melhorar a parte gástrica dela que vai... A primeira coisa que o cérebro provoca no indivíduo é alteração gástrica. Então, se evitando isso, o mal-estar já resolve da paciente. Então, continuando a falar daquele tratamento não medicamentoso. Então, nós podemos também fazer o seguinte, mandar ela fazer o biofeedback, que é um tipo de técnica de relaxamento muscular. Essa mulher pode ser feita psicoterapia. O velho e bom gelo, pega um gelo, põe na cabeça, no local, tá entendendo? Isso dá resultado. Agora, dá um biofeedback, a fisioterapia, hidroterapia. A compultura funciona muito bem, né? E a psicoterapia. Agora, em termos medicamentosos, deve-se evitar uma série de medicamentos para que possam causar. No primeiro trimestre, nós devemos evitar os medicamentos anticonvulsivantes que podem perturbar a vida do bebê, tá entendendo? Outra coisa, você pode, se esse paciente tiver muita dor, você pode formular uma medicação para tirar a dor desse paciente. Mas isso tem que ser com especialista, eu não vou comentar muito aqui, pessoal. Esse paciente, sempre deixar claro, passou os três meses, você aí pode medicar com outros medicamentos esse paciente, tá sempre evitando o AS, tá? Porque pode dar alteração de hemorragia na paciente. Os medicamentos à base de narcolépticos também devem ser evitados. Como também outros... Eu vou voltar aqui em outros programas, dar uma lista direitinho, um roteiro, você não se preocupe. Pessoal, essa é uma noção inicial para vocês. Primeiro lugar, primeiro trimestre deve ser evitado qualquer tipo de medicamento e todas essas soluções que eu dei devem ser empregadas. Que é o não medicamentoso, né? O gelo, o repouso, o biofeedback, a psicoterapia, tá? Esse deve ser o tratamento inicial. Eu já volto no próximo bloco. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso. Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativaformulas.com.br. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Fique por Dentro. Adivinha o que eu vou falar hoje no Fique por Dentro? Adivinha. É isso mesmo. É sobre relatórios médicos. Mas de novo, doutor? Ah, eu vou contar para vocês por quê. Primeiro, eu já disse para vocês que esse programa aqui não é aquele programa científico de tese, aquela coisa chata de livro. É o dia a dia do médico. O que acontece no consultório do médico, a relação médico-paciente. E adivinhem para vocês o que está voltando a acontecer. Parece que nós estamos em um período que está tendo concursos e está acontecendo muito do doente vir e dizer o seguinte, doutor, eu preciso, passei para o concurso da polícia militar e eu preciso que o senhor preencha esse relatório. O cara já traz, inclusive, um impresso, dizendo assim, olha, eu passei no concurso, hoje é quarta e eu tenho que entregar isso até sexta. Se o senhor assinem aí, é só o senhor assinar. Peraí, meu amigo. De que se trata esse papel? O cara quer saber, ali, sanidade mental e quer saber também, principalmente, se o indivíduo tem condições físicas de fazer da prática de esporte. Se ele, por exemplo, policial, tem que correr atrás do bandido, tem que pular o obstáculo e o cara vem e diz, olha, não, é só o senhor dar uma olhadinha e preenche aí, porque eu já paguei a consulta e é isso. Não, não dá. Então, isso está criando um certo confronto. Por quê? Não dá para dar esse relatório. Aí o cara faz assim. Peraí, doutor. Brincadeira essa. O senhor é surdo, é? O cara já parte para a iguana, já ofende, né? O senhor é surdo, doutor? É sexta-feira que eu tenho que entregar isso? Meu amigo, não dá para dar o seu relatório. Nós vamos fazer um acordo aqui. Como eu sou chefe, fui chefe de pronto-socorro durante 25 anos, o senhor vai fazer um eletrocardiograma? Ah, não. Não vou fazer eletrocardiograma, não. Então, jovem, eu sinto muito, mas eu não vou preencher esse papel. Por quê, doutor? Por quê, doutor? Por quê, mamãe? Fala para mim. Por quê, mamãe? Porque é o seguinte, se você for lá, fizer um exercício físico, e se você tiver um infarto do miocárdio, o doutor estéreo vai perder o CRM. Que interessante. Por que você não passou para o clínico? Ah, doutor, tem uma coisa para contar para o senhor. Eu passei pelo clínico. O clínico não quis preencher isso aqui. Disse para vir para o meu. Ué! E por que o clínico examinou o senhor? Não examinou, não, pô. Ele disse que isso é coisa para o meu. Aliás, até um chavão dentro da medicina, quando o cara tem algum pepino, ele empurra para a neurologia, né? Tem algum B.O., empurra para a neurologia. Falei, meu amigo, não tem problema. Eu faço, mas como esse cara estava fazendo um escândalo, eu decidi o seguinte, vamos fazer um acordo. Qual o acordo? O acordo é o seguinte, Jorge. Tem eletrocardiograma aqui na clínica. Você faz o eletrocardiograma e eu vejo para você. O negócio é assim, o doente, ele não é burro. A gente achar que o doente é burro, ele não é, não. O paciente vira para você e diz, ah, doutor, na verdade, vou contar a verdade para o senhor. O senhor parece um cara legal. Falei, vamos lá. Eu estive no clínico, mas o clínico não sabe ver o eletrocardiograma. E não quis assinar porque ele disse que precisa do cardiologista. E o cardiologista, para a sorte da gente, o cardiologista também não estava no local. Mas se eu fizer agora, o senhor faz aí para a gente, se o senhor dá uma olhada, se o senhor sabe ler, para quem é médico, o chefe de pronto-socorro, para ser socorrista, tem que saber no mínimo olhar um eletrocardiograma. Aliás, todo médico tem que saber alguma coisa de todos os exógenos, não é? Mesmo que seja ginecológico ou oncológico, ele tem que saber. Se for uma tomografia, ele tem que saber dar uma olhada. Mas nesse dia que aconteceu, não criticando o colega e não sendo antiético. E aí que vem o mais interessante. A gerente, ela é uma pessoa engraçada, né? Ela sabe disso tudo e ela também trama para mandar para a gente, porque sabe que a gente tem mais experiência. Então, nesse caso, nós fizemos e resolvemos. Moral da história. Então, se você aí está fazendo testes para academia militar, academia, não deixa para a última hora, hein? Não deixa porque vai causar problema. A mesma coisa para você que precisa de exame de estado mental. Então, você vai precisar de um eletroencefalograma. Então, não adianta chegar lá na hora. Ai, daqui a quatro horas eu tenho que entregar esse papel, senão eu vou perder isso. Não, então, veja bem. Você que vai ter que ser pastor, que agora está na moda, eu estou recebendo um bocado de candidato a pastor. As igrejas estão querendo ver o eletro com mapeamento. A pessoa não é doida, né? Você chega na hora lá, o cara lê demais a Bíblia e o cara se empolga. E eu tenho vários casos assim. Então, é bom você tomar cuidado que sem o eletro não dá, pessoal. Existem ainda algumas coisas que eu quero comentar com você, mas você vai esperar um pouquinho que eu já volto. Criativa Fórmulas Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médico. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas. Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Olá pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando ainda sobre o assunto relatório médicos. Eu já falei isso há um tempo atrás, mas agora eu estou voltando ao assunto que está voltando a acontecer em quantidades assim inadmissíveis. E não tem quem o médico socorrer. Você vai e fala com a gerente, olha, barra, pergunta. Ah, doutor, pelo amor de Deus. Imagina tudo que é paciente. Olha, meu amigo, você vai fazer o que no consultório médico, né? Aí o médico fica para levar até o... Isso, tapa. Um tapa na cara, se você não tiver uma paciência para explicar. Mas eles fazem um show pirotécnico que você acaba ficando tremendo. E não tem uma porta de saída para você sair, né? Vamos a um casinho aqui específico que eu vou contar. Tá começando também, agora nós vamos falar sobre relatório, o DETRAN. O cara vai tirar a carteira. E como se sabe, algumas pessoas não querem passar pelo teste específico. Aí o que elas fazem? Elas fazem o seguinte. A carteira combinada, sei lá como é que é isso, o cara paga com antecipação. Eu não sei se isso é legal. Só tem um problema que eu tenho que te informar. Este médico aqui já fez uma cacetada de pós-graduações que eu já disse aqui. Uma delas é de especialista em trânsito. Então, para seu azar, quando se você, por azar, tiver de passar comigo, eu vou seguir os critérios. Então, por que eu estou dizendo isso? Um belo indivíduo foi tirar a carta combinada. Olha só que lindo, hein? E entrou no meu consultório com a mamãe dele. Falei, pois não, pequeno pentelho. Qual é o problema? Doutor, a nossa carta está combinada. Mas o meu filho, doutor, contou que ele de vez em quando, uma coisinha, coisa mínima, ouvindo aquela música assim, eu não sei se a produção tem, maresia, vem a maresia, pega o cachimbo, fuma o cachimbo, entendeu? Maresia. E ele de vez em quando, vem dar uma cheiradinha, doutor. E o desgraçado do penteiro, o que que fez? Contou para o cara, o perito do trânsito, o que que ele faz isso? Pronto, doutor. Olha o que aconteceu. O médico pediu um relatório do neurologista. Olha só. O senhor, como é um cara legal, olha o que eu trouxe para o senhor. Olha, trouxe um papel do senhor preencher. Coisa toa, vai dizer que o senhor nunca cantou aquela música. Pega o cachimbo, pega o cachimbo, fuma o cachimbo, maresia, vem a maresia. Não, minha senhora, não fiz isso não, minha senhora, eu sou careta. Vou fazer o que, né, minha senhora? Ah, doutor, então vamos aos finalmentes. Por favor, doutor, assina isso aí, porque a carta é até sexta-feira. É sempre assim. Você está atendendo na quarta, na quinta, é até sexta-feira, doutor. Não tem jeito. Assina aí. Está tudo tranquilo. Põe a mão no fogo por eles, doutor. Uma beleza. Falei, minha senhora, só vai queimar a sua mão. A sua mão é da senhora. A minha é minha. Eu não vou querer queimar a minha mão. Que isso, doutor. Olha para a cara desse garoto. Olha que cara o garoto olha assim para mim. Olha, doutor, dói para fumar umzinho, ó. Dói para fumar umzinho. Vamos dar uma cheiradinha, doutor. Pelo amor de Deus. O senhor está atrapalhando aí. Minha senhora, tem uma notícia para a senhora. Não vou preencher isso. O senhor vai precisar fazer o exame toxicológico, um eletro sapo. Ah, pelo amor de Deus, doutor. Vou perder a carteira. Foi quatro mil reais que eu paguei. Ainda diz o valor para mim. Aquela pressão psicológica. O senhor sentiu aí, meu amigo? Voltando o carro, eu falei, minha senhora, vai... E ainda peço uma ressonância, hein? Não, doutor, não vai dar tempo. O custo é muito alto. Lamento muito. Mas vai ter que fazer um eletro e vai ter que fazer também, entendeu? O exame toxicológico. Lembrar também o seguinte. Aparece muito paciente para a gente que tem crise convulsiva e quer que eu dê o relatório liberando. Então, deixar claro para você que está ouvindo. E que isso está acontecendo demais, pessoal. Está vindo e esse pessoal acha que eu sou obrigado a só bater o carinho. Você não. Médico não faz isso, não. Eu até falo para ele. Olha, meu amigo, eu vou rasgar tudo aqui. Faz que você não me viu. Vai no médico da esquina. Ou quem você quiser. Paga a consulta. Ah, vou ter que pagar de novo? Não, por isso não. Porque eu devolvo a consulta. Mas vai fazer direitinho. Então, paciente que tem crise convulsiva, tem uns critérios lá do DETRAN. Tem que estar um ano sem crise. Tem que ter adesão ao tratamento. Tudo isso bonitinho, porque senão não tem relatório. Então, é preciso que você... E eu sempre termino o papo com o paciente dizendo o seguinte. Minha senhora, deixa eu falar para a senhora. O seu direito termina quando começa o meu. Está entendendo? Não é possível emitir um relatório. O seu filho faz besteira e eu vou ter que pagar por isso. Porque o juiz, o promotor, vai pedir. Então, o final da conversa é. Vai fazer os exames. Ah, então eu vou perder. Então vai perder tudo. Então, se você está em casa, está dentro desse quadro. Se você fumou uma maconhazinha, burro você de dizer lá para o cara. Olha, seu perito, eu sou da turma, entendeu? Da Janice Joffrey. O perito médico vai olhar assim. E eu com isso só. Entendeu? O cara lá está querendo mais paciente pegar um dinheirinho. Ele vai dizer, olha, eu cheiro de vez em quando. Não fala nada, deixa de ser imbecil. Agora, se ele vai pedir os exames, se ele notar alguma coisa, é problema dele. Agora, uma vez foi no consultório de médico neurologista, não vai ser preenchido de imediato. Deu para entender? Eu espero que não precise voltar nesse assunto. Senão eu vou ter que cantar a música do Elvis Pley aqui. Tchau. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Bom, nós estamos no bloco agora Deu na imprensa E a nossa pauta é longevidade Saiu na revista Veja Até apareceu uma criança com olhos azuis A coisa mais linda do mundo Dizendo a pauta era o seguinte Essa criança vai chegar aos 110, 120 anos Como você sabe Esse bloco é aqueles assuntos que saem nos jornais, rádio e televisão E eu aqui Estou aqui para discutir um médico jornalista Para comentar algumas coisas que estão acontecendo Bom, primeiro dizer para vocês Que Heródoto foi um historiador grego Que estudou muito como ficar A água maravilhosa A forma de sempre estar viva aqui na face da terra Isso passou Vários pesquisadores procuraram sempre Como alongar a nossa vida até os 100, 110 anos Para vocês entenderem direitinho É preciso dar uma informação No final do século XVIII Lá pelo século XVIII Então, 1700 e pouco Pessoa que chegasse com 35 anos de vida O cara ganhou na mega cena Hoje nós vivemos até os 80, 90 E nós reclamamos Queremos mais tempo de vida Fez porcaria nenhuma Torceu para um time vagabundo Da zona leste E o cara acha que quer viver mais Para ver o time dele ser campeão Ano que vem vai ser tudo diferente Os corinthians de plantão Então, 150 anos depois Nós já chegamos aos 50, 60 anos de idade Claro que houve uma evolução muito grande Em termos de desenvolvimento de pesquisadores Tentando melhorar isso Como foi essa melhora? Essa melhora foi através de medicamentos Através de equipamentos médicos Através também de uma outra coisa muito importante Prevenção Nós aprendemos a prevenir A criar sistemas Que pudessem melhorar a nossa vida Pelo menos criar um chamado roteiro Para que o cara Tivesse, alongasse a vida Nós sabemos Por conhecimento Algumas coisas Muito simples Se o indivíduo não fumar Não beber Não praticar exercícios físicos É óbvio que esse indivíduo Vai ter Uma vida Com mais tempo de vida Pelo menos não aos pedaços Agora, se tiver o contrário Não vai ter jeito Mas o que a reportagem queria dizer É sobre o fato de que foi aprovado Nos Estados Unidos Pelo Funder Drug Lá, a agência de saúde americana Uma pílula especial Mas eu vou falar dessa pílula Daqui a pouco A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal O meu convite hoje é especial Para você da cidade de Caieiras Franco da Rocha e Francisco Moral O nosso site já está no ar www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde Você clica lá em tornar-se associado Segue todos os passos E você vai ter a partir de agora Um médico 24 horas para responder E te dar orientações a respeito de saúde Além disso, no meu consultório Você vai poder passar em consultas pela tabela AMB Em Franco da Rocha a mesma coisa E em Francisco Morato a mesma coisa Gente, você agora não pode reclamar mais Você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda É só clicar no site Um abraço pessoal Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Oi pessoal, estamos de volta Falando sobre longevidade Eu estava falando de uma pílula Que os americanos lançaram Autorizaram a ser vendida para os pacientes Essa pílula tem um objetivo maior Inicialmente Que é para a doença de esquizofrenia Esquizofrenia é uma doença Que acomete algumas pessoas Uma doença que afeta o sistema nervoso central E perturba as faculdades mentais desse indivíduo Ele tem fragmentação da realidade E ele começa a ver imagens de pessoas perseguindo Ele ouve vozes de pessoas dizendo que querem matá-lo Pessoas que estão perseguindo ele E a gente sabe que há uma dificuldade dos familiares Em que o paciente passe a adesão Que aceite aderir a um tratamento Então ele tem que tomar os medicamentos Dados pelo psiquiatra Pelo seu médico No horário tal Na quantidade X E na frequência tal O que que acontece? Ele não faz isso Ele não fazendo isso Ele não consegue uma melhora adequada Essa pílula Ela tem um microchip Lá dentro desse comprimido Que ele é absorvido Depois de uma, duas horas E o que que acontece? Os médicos de posse Desse medicamento Eles conseguem ver no computador Os seguintes dados Dado um Se o paciente tomou o medicamento Na quantidade estipulada Dado dois Se foi na hora certa E dado três Se a medicação funcionou Tá entendendo? Então essa foi uma revolução O que mostra o seguinte Com isso Nós vamos poder Ter uma visão De como é que vai ser o tratamento Os próximos, por exemplo 30, 40 anos Em que a gente sabe Que nós vamos poder chegar Aos 100, 105 anos Tranquilamente Outra coisa que a revista A reportagem fala sobre longevidade É a questão da evolução genética Hoje, por exemplo Você pode fazer Um determinado tipo De tratamento com o indivíduo De acordo Um medicamento De acordo, por exemplo Com o gene genético do indivíduo O que se faz hoje? Hoje, se você vai ao médico O médico faz um tratamento Ele dá um medicamento Para que Pensando no global Em todas as pessoas Serem iguais Claro que vai ter Primeiro Efeitos colaterais Porque o medicamento A gente não sabe Para um Funciona de um jeito Aí você vem e diz assim Ah, doutor Para aquele indivíduo Funcionou Mas para mim Seu medicamento Não tirou minha dor de barriga Dor de cabeça Não curou minha crise com você Por quê? Porque o medicamento Quando ele é idealizado É para um grupo em geral A referência É a multidão Não é aquele indivíduo Por exemplo, japonês Não é aquele indivíduo Negro Branco É pardo Não é O índio Entendeu? Não é Só que a partir de agora Já está feito Sendo feito Medicamentos desse tipo Outra coisa importante É o desenvolvimento De técnicas De mexer no gene Do paciente Olha só A evolução genética Isso já está sendo feito Nos Estados Unidos E eu vou explicar direitinho Para vocês Como é que funciona Hoje Existe Vocês já ouviram falar Do projeto Genoma Que é fazer o estudo Todo Dos nossos caracteres Nossos antecedentes familiares A ideia que os caras Têm é o seguinte Você pega o sangue Do indivíduo E você estuda Todo o código genético Você imagina Pessoal A loucura Vou ser mais claro Existe uma doença Chamada distrofia muscular Aquela que o garoto A criança Quando chega com 7 8 anos Fica toda deformada Toda Então imagina Que você já sabe Que tem isso Na família desse indivíduo E essa mãe Antigamente Que se dizia Até uns 50 anos atrás Dizia Minha senhora Toda parte Hoje já se faz isso Toda parte Da sua família Dos homens Vão nascer Defeituosos Vão nascer Vão ficar Todos paralisados Então a senhora Vai abortar Claro que o médico Não vai dizer isso Porque não Ele é preto Mas é melhor A senhora Não engravidar Hoje como temos Ultrassom Vai se estudando Direitinho E fala Olha Provavelmente Você vai ter Um filho assim Hoje já se consegue Isso Fazer isso Esse estudo E a ideia E a ideia Das equipes Que estão Nos Estados Unidos E o Zuckerman Que é o O dono lá Do Facebook Do Facebook Do Google Pessoal Do Google Todos eles Já estão investindo Bilhões de dólares Para que esse Seja feito O estudo genético É de cada pessoa Para que possa mudar Imagina só Então minha família Toda morre De derrame Celebral Ou de câncer Eu mudo O código genético Meu Para que eu não Tenha essas doenças Então eu posso Viver até os 300 Não é bem assim Os caras Não sabem ainda Como funciona Eles sabem Que já dá Para mexer Se vai ter autorização Do governo americano Que eles tem Muito dinheiro Para isso E todos os estudos Estão sendo feitos Na maior parte Lá e na Alemanha É um tempo Mas já se sabe O seguinte Os medicamentos Os medicamentos Inteligentes Já estão vindo Para cá Outra coisa A máquina De Contra Tumor Já está sendo feita Como é que é isso Doutor Antigamente Quando fazia Radioterapia Em um indivíduo Pegava Se atacava As células Todas Hoje não Se ataca Só as células Que estão E nós podemos Colocar Dentro Do corpo Do indivíduo Através Da nanotecnologia Mecanismo Para ir lá E matar Aquelas células Tumorais Imagina que beleza Estão dentro Nós podemos viver Até os 120 anos Pessoal Isso não é bom A questão é ética E a questão também Outra coisa Para que viver Tanto aos pedaços Já velho Não faz mais nada Ver aquele broto Passando Não vale nada Aí você também Quer dar uma saídinha Correr Não dá Porque as suas pés Você pode viver Mas o cara Não vai mudar Seu organismo Você ainda vai estar Véio Que chato Então é melhor Você começar a viver Agora Curtir seu Roberto Carlos Seu Júlio Iglesias Torcer para o Palmeiras O ano que vem Jogar futebol Que ninguém aguenta Corintiano Festejando Vitória Tchau pessoal Obrigado por tudo Até o próximo programa Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas .com.br A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica E localize a clínica Mais perto de você Clínica de MED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos Modernos Preza pela excelência E qualidade Com os exames Realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariúna Já pensou O que você vai dizer Para você mesmo Quando chegar ao futuro? Será que vai gostar Do resultado Da vida que planejou? Será que vai ficar Feliz com o que conquistou? A vida É feita de escolhas E elas Podem determinar Como vai ser o seu amanhã Por isso É tão importante Pensar em tudo o que faz Um caminho errado Pode levar você A um destino obscuro E muitas vezes Sem volta E nessa caminhada Cada escolha importa É preciso saber Escolher a profissão certa Os amigos certos É preciso saber Escolher quem serão Seus mestres Os seus mentores E claro Quem vai dividir a vida Com você O tempo todo Alguma vez Você já traçou Seus objetivos As suas metas Os seus sonhos Esteja preparado Para o acerto final Com você mesmo Esteja pronto Para se olhar no espelho E dizer Eu venci O mais completo Programa de varejo Automotivo da região Está na TVR Aqui você encontra As melhores ofertas De carros Motos Acessórios E serviços Quer comprar Quer comprar Vender Ou equipar O seu carro Aqui está a oportunidade TVR Auto Diariamente Aqui na TVR Acessórios 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 Acessórios